O que eu gostei desse Vegeta, cara, é que além dele ter um dano alto de Blast e ele combinar com Bardock, metade do life do Broly já foi embora. Aqui ó, eu vou usar minha habilidade dele, nós vamos tirar 30% a mais de dano no Blast, olha isso, olha isso cara, e ele ainda é suporte pro Godita. Sorte que não veio nenhuma carta de Blast aí, veio, eu vou me transformar, durante 30 segundos a gente vai tirar mais dano de Blast, por conta da minha habilidade do Vegeta, tá? Isso em todos os personagens do time dele. Vou fazer aqui um Galic Gun. Valeu. Então é isso, nós vamos derrubar o time dele inteiro com o Vegeta, olha isso cara, muito legal. Vamos mais uma partida antes da intro oficial desse vídeo. Ele tira dano quando ele entra na partida, a cada carta de Blast que você usa ele tira dano. Ó, eu vou usar minha habilidade dele pra favorecer o Godita, porque a gente vai tirar dano de Blast do time inteiro dele. Olha só, eu nem me transformei. Olha só, ele acaba sendo um excelente suporte pro Godita cara. Vamos ver se o Gohan dele vai me atacar. Ah, atacou. Nem me transformei. Ah, só que veio muita carta de Strike. Mas eu nem me transformei. Ah, ele deu desconect. Ele deu desconect. Beleza. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos jogar com o Vegeta Super Saiyajin da saga GT. Cara, ele é um personagem extremamente forte. O meu está no level 2000 com 3 estrelas. Full Soul Bust. O poder dele é de 463 mil. No vídeo de análise, eu gostei dele, mas eu não esperava que ele fosse tão forte. O que deixa ele extremamente poderoso nas batalhas é a minha habilidade, onde ele restaura o Ki em 60. Ele causa atributo de downgrade em todos os inimigos. Aumenta em 40% o dano de Blast durante 30 segundos, tá? Por isso que eu falei pra vocês no início desse vídeo que ele é um excelente suporte pro Godita. Ele já é muito forte no Blast Attack. E com o Vegeta no time, ele tira mais 40% de dano. Além disso, ele reduz em todos os inimigos a capacidade de restaurar o life em 80% durante 15 segundos. E aumenta o custo de substituição de todos os personagens em mais 5. E a Z-Ability favorece os Saiyajins com 20% de Blast Attack. Se você tem esse Vegeta e se você tem o Godita Super Saiyajin azul, cara, você tem dois personagens excelentes pra jogar junto lá no PVP. Além disso, o Godita protege o Vegeta dos personagens vermelhos. Toda vez que você usar uma carta de Blast, ele vai causar atributo de downgrade no seu inimigo. Mais 15% de dano durante 15 segundos. E toda vez que ele entra na batalha, se o seu inimigo te atacar com Strike, ele ganha mais 15% de Blast Damage durante 10 segundos. Vocês vão ver um combo que foi bem sucedido na partida que eu joguei contra um inscrito. Onde ele tinha o Gohan Super Saiyajin 2 full com a tag Son Family. Cara, vocês vão ver o dano de Blast que esse Vegeta tirou do Gohan, cara. E o Gohan tem ótimas defesas, automaticamente já leva vantagem contra esse Vegeta e ele não deu conta de segurar ele. Se você estiver começando a jogar agora, você pode usar esse time. O time que eu joguei, que eu mais gostei, foi esse aqui, ó. Esse time tá muito legal. O Godita Super Saiyajin ganha bônus de Zeabit dos 6 personagens do time. Ele fica extremamente forte. E você vai ter aqui o Vegeta pra ser suporte pra ele. Isso porque o Vegeta não é suporte, cara. Ele é de ataque. E ataque tira muito dano. Nessa formação, ele ganha Blast Attack dele mesmo, Strike Defense do Bardock, Blast Attack e Critical do Super Vegeta. Eu coloquei esse equipamento aqui que a gente ganhou algum tempo atrás, presente da Bandai. Coloquei esse aqui que dá Blast Defense, Strike Defense. E esse outro que dá Striker Attack, Strike Defense. Se você quiser tirar um desses personagens e colocar o Kaba Super Saiyajin pra você ter um time de cores e favorecer esse Vegeta, você pode fazer isso. Ou mesmo o Goku da saga GT, tá? Que ele é verde, os dois combinam muito. Desses personagens do time, o que eu mais gostei de jogar foi com o Bardock, o Godita e o Vegeta. Esse trio aqui, na minha opinião, imbatível. Primeiro porque se o seu oponente coloca um personagem vermelho pra bater no Vegeta, Então você tem dois personagens azuis aqui que vão destruir esse personagem vermelho. E se o seu adversário colocar um personagem verde pra atacar os seus, O Vegeta consegue lidar muito bem com esses personagens verdes. E qualquer coisa você tem o Godita que também é muito forte por si só. Ele fica na desvantagem de cores, mas dá conta de bater aí nos personagens verdes do jogo. O nosso inscrito é o Lorde Vitor, ele tem aqui o time das guerreiras, cara. O time dele bem legal com a Titi. Começou com a Titi, nós já vamos mudar aqui pro Vegeta. Já vamos tirar bastante dano de Blast dela, boa, mudou pra Kaylee. Vamos ver quanto que ele tira de Blast da Kaylee. Ele tá com o bote do Bardock. O legal dessa formação é que a gente compra muita carta de Blast. Para trás, Titi! Agora compensa a gente usar a minha habilidade dele. Nós vamos restaurar o nosso Ki. E a gente aumentou aqui o dano de Blast nos personagens dele. Boa. Mesmo assim, ele não tira muito dano da Kaylee. Vou fazer até um Rising Rush nela pra gente ver quanto ele vai tirar de dano. Vamos lá, vamos escolher o Special Skill. Tá, acertou. Beleza. Vem, Bardock. Ah, eu não consegui fazer o Blast Cancel em tempo. Hó. Tchau, tchau. 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 Olha o dano que ele tirou do Gohan, cara. Vamos sair daqui. Tchau, tchau. Saiu quem? Tá, não consegui desviar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.